Olha que coisa mais linda Moça do corpo dourado, do sul de panima O céu balançado é mais um poema Coisa mais linda que já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo tão triste? Ai, ai, beleza que existe Ai, beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai, se ela subisse Que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça Ai, por que estão tão sozinhos Ai, por que tu, tu, tão triste Ai, por que tu, tall e ten, e young and lovely The girl from Epanema goes walking And when she passes, I smile, but she doesn't see No, she doesn't see No, she doesn't see No, she doesn't see